Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Oh, 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 oh Até gritaram uma revanche, então se liga que agora eu vou falar Você veio preparado aqui na Croix, por isso que nesse momento aqui eu vou te azucrinar Tu vai me azucrinar porque você já perdeu uma rima Perdeu a batalha e também a autoestima Por isso meu mano, seja mais ágil É uma revanche, mas você rimando assim vai ficar mais fácil Eu já vi MC perdendo uma rima, eu vou te falar Mas primeira vez que eu vejo contador que não sabe contar Mas tá suave, eu mando improvisada Não sei porque ele me cortou, eu não mandei intercalada Você mandou sim intercalada Igual eu mandei agora e você já percebeu Ele tá contando e você tá rimando A plateia tá voltando, faz assim e faz o seu Oi, faz assim e faz o seu Então você faz o seu e para de cuidar do meu Por isso que nessa você se fudeu Você quer me dar um sermão, mas no seu papo tu se perdeu? Eu não falei daquilo que você fez Eu só te respondi porque era minha vez Nunca que eu quis cuidar da vida do parceiro Mas eu só vou cuidar porque é a função do coveiro Você vai cuidar da minha vida E fazer isso não é função do coveiro É que minha vida, ela tem tanta história Que você tenta cuidar dela, você vai passar o ano inteiro Rima reveria, eu já ataquei fogo lá em Alexandria O que seria a sua história? Fael Sagaz, memórias postam, mas MC que não vive mais MC que não vive mais, o que seria a minha história? Aqui eu tô tranquilão, a minha história Serviu para abrir suas portas Se não tivesse minha história, tu não tem continuação Concordo com você Eu li a sua história, a minha eu fui escrever Eu li a sua história e fiz a continuação Por isso que te amassar hoje é mó satisfação O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Eu tô preparado meu mano e agora eu vou te baixar no bang É isso mesmo, você já não brisa Você vai vir na bolsa igualzinho o jacaré na sua camisa Ah, não vou vir a bolsa Sangue, sangue, te mato sem esforço Eu não vou virar o jacaré da minha camisa Já você quer vir a nota de galo pra tá no bolso Pode falar meu mano, só que eu não tenho dor Se o papo é nota eu vou virar uns pescador Até porque meu mano é minha vez Quantos lobos guaranos morreram pra ter as notas que cê fez Por isso eu vou te falar Se é ruim para um cacete Se chegou cheio de marra Eu vou puxar seu tapete Eu tô igual King Kong Subinê para existente Se é um pescador de ilusões Eu te encontrei na minha rede Eu sou pescador de ilusões Realmente mano, eu faço continuações Um pescador de sonho Por isso eu vou te falar Se eu tô pescando o sonho é pra eu poder jantar Então fica deitado na cama seu vacilão Enquanto cê tá pescando o sonho eu pesquiso a realização Por isso cê tá ligado Que aqui eu tô tranquilão Você fica só no seu sonho Eu vivo minha vida com a ação Por isso eu vou te rima pra quem se identifica É isso mesmo Eu já corro até do pisca-pisca Do Ginoflex Na minha quebrada não é bonita Mas entende quem faz hoje Ah, esqueci Você corre do pisca-pisca Mas não pega nada Até porque na minha eles vêm de troia Com pisca-pisca flagada Aê, deixa essa palavra na parada Você vai ver o pisca-pisca não Com a barca tá apagada Bate pra mãe aí família Bate pra mãe aí Tá vendo família? Uma batalha no tanque de foda Que não precisa falar da mãe Não, é o que eu falo Cadu, separa uma criminalidade aí Mesmo que fosse falar, sei lá Mas faz uma rima chula Mas de uma forma inteligente Tá ligado? Tipo assim Aí vagabundo Vê se me escuta Quando tu nasceu O parteiro pegou Você no colo Falou pra tua mãe Aí desculpa Aí é maneiro, pô Falou da mãe Mais explicitamente Vai Cadu Com o beat, Cadu É o Cadu Beat É o beat, é Cadu Levanta a mão família 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 Ó Hoje só tem duas opções E qual que você vai escolher Ou vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tá que me tem que dar a vida Pra virar a Beyoncé Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vão 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 Ei, 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 ei Hã, hã Cardi Bio dá vida Pra virar a Beyoncé Nesse argumento Eu vou concordar com você Mas tem um diferente E agora eu tenho que falar É a mesma coisa Jay-Z tem que dar a vida Pra virar Kendrick Lamar Pode pá Você é fraco E é nessa mesmo Que eu chegue e te ataco E pode pá Hoje você se fudeu Sou Jay-Z E você é o baco Da vida pra virar eu Sou baco, caralho Nem fecho com o mandado Porque você sabe Que eu represento O meu estado Aê, você tá ligado Eu tô tranquilão Baco, vai pra casa Do caralho Aqui é nocivo xomão É, você é o nocivo xomão Por isso agora mano Sabe que você não é bom Por isso agora Você apanha aí Perde sua vida Vai perder em gole Perdeu e apanhou Do Emicida Eu sou nocivo Tu é baco Aqui eu tô tranquilão Não perdeu pro Emicida É a má satisfação Eu sou nocivo Tu é baco Eu mando aqui na rinha Junto a dez Diz que tu faz Que não para Uma diz minha Eu não sou o baco Eu falei que você era Mano com isso Que eu te ataco Porque eu vou ser o baco Que lançou o sunifídeo Grita pelos pretos E essa dia Vim na trás dos vídeos Que grita Que caralho Quero que o baco se foda Junto com o Diomente Você tá ligado Eu vou fazer uma rima boa Pra você Ameaça detectada Não Que nem te encontraram No Avast Não me encontraram No Avast Foda-se eles Isso aí é verdade Eu concordo com você Foda-se eles É verdade São a dupla perfeita Para as menores de idade É concordo contigo Mas calma pera Raciocínio Não foi perdido Dupla perfeita Para as menores de idade Mas isso eles só fazem Lá no Nordeste Isso não passa na minha cidade Isso não passa na sua cidade Eu conheço você E sei que isso é verdade Até porque Meu mano Eu Bate palma aí Bate palma aí Bate palma aí Quem falar pra mim Que rap é união Tem que tomar tira Rap é bom senso Bonex e boa lógica Vamos à votação Quem achou melhor A Gima de meu mano Faça barulhão Barulho para a Croix Que tal?